Tô com uma foda marcada, tô com uma foda marcada Vato, 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 toma sequência de rock Que isso, mano? Que que é isso aqui? Eu consigo falar, pô Eu posso estar normal por fora, mas por dentro eu tô Ah, mano, foi mal Tô muito bêbado, eu tô rindo de tudo Conteúdo para o preguiçoso Cara, isso aqui é bom Caralho, dois ao mesmo tempo Não tenho paz, tira Ah, Zé na manga É Mango Joseph Mango Joseph Por que Joe? Não tem nada a ver, Joe Eu amo O que? Pipoca Ah, tchau Tchau Você deveria ter falado tchau, pipoca Pois, por que? Nada não, esquece Ah, eu também já vou Ok Tchau, pipoca Ah, mano Foda Tem muita coisa a dizer, não Não sei se eu evoluí, mano Eu acho que eu Eu acho que eu Eu sei, acho que no fundo é a mesma fita Caralho, é a mesma fita Não Ah, eu não evoluí nada Eu tô a mesma coisa Me mexo igual Como que a pessoa fez esse compilado aqui? Ah não, velho Ó, o bumerangue Ah, eu vou dar um golinho Só pra acordar o... O santo Vocês também tem um santo dentro de vocês Que fica conversando com vocês Quando vocês estão quietos? Um santo da igreja católica Essa aqui é pro Sancton O tequila tem gosto de maçaneta De guarda-roupa Eu tô com mijo na uretra Na ponta da uretra Tô com mijo na ponta da uretra Eu vou ter que mijar Espero que eu sobreviva no caminho do banheiro Pô, será que tem como eu levar vocês comigo pra mijar? Alô, vamos lá Vamos ao banheiro fazer um xixizinho Venham comigo Olá, sejam bem-vindos A hora do xixizinho Olha só O xixizinho Ai, derrubei água em mim Ah, não Toda vez essa porra, toda vez Eu cansei desse gnome Já tava uma hora e meia desse gnome Vou botar o Crazy Prog Nossa Segurização aqui mandou várias coisas Tem algum último desejo? Você se engora, que você for gozar Segura as bolas do saco Ah, mas isso aqui é humor Mulher pode tudo Mulher é o poder Com certeza E mulher tá anos luz Você vai beber tudo isso? Eu gosto de curtir a vida E essas fraldas, são pro seu bebê? Não é pra mim, eu cago na calça Esse sim sabe curtir a vida Tá, esse cara tá mandando meme aleatório Não é, não faz sentido Caralho, mano Essa fantasia é... É pókers? Isso aqui é um Roblox? Hoje eu vou fazer Toda você tá de x tudo Eu vou cumprir tudo Cumprir, cumprir, cumprir Parece Lego Roblox é tipo Lego? Isso aqui é pókers Pô, eu queria estar nessa festinha Eu ia estar degustando isso aqui tudo Bolinho, Coca-Cola Depois no final da festa Eu ia pegar essa Roblox aqui de jeito Ia meter no quadrado Ia meter no botão quadrado Deixa eu ver o que é um... Como é que é o Roblox exatamente? Eu nunca joguei Roblox Pra entender o meme Botei só Roblox no YouTube Oh, olá, pessoal, tudo bem? Pera, pera E hoje, pessoal, estamos aqui De mamãe ama Olá, pessoal, tudo bem? Ela tá falando em japonês, mano? Eu tô pensando numa... Numa realidade de mentira, mano Tudo tá acontecendo contra a minha... Contra a minha existência Olá, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal Nós vamos jogar aqui o Murder Mas a gente tá vestido como personagens famosos Só que é na cor azul Isso aí Isso aí, galera Uuuuuh Cor azul, eu adoro a cor azul Hoje, pessoal, eu vou ser o Blue No caso, o Azubabu Blue, Blue, Azul, Inglês Nossa, eu vou botar esse aqui Isso aqui deve ser Blue O que que é isso? Sai Não tem jeito, não sai Você falou, mano Que não era provadável Nossa, é muito resistente E agora? Nossa, eu vou ficar com a mão assim pra sempre Ah, você vai ficar com a mão assim pra sempre É, você vai ficar com a mão assim pra sempre Mais força, cara Isso aqui é racismo, viu? Esse aqui é o Neymar Júnior? Eu só me pergunto se ele é homem Porque ele tem uma saia de colegial em casa Menino masculino Sou menina Menina feminina Uga, uga Aqui é parceria patrão e funcionário Caralho, a parceria tá forte, hein? A parceria tá forte Na loja de sapatos Tio Tata, sei que ela tá bravinha Me pediu o tapão na raba Só que eu dei beliscadinha Tio Tata, sei que ela tá bravinha Me pediu o tapão na raba E eu só dei beliscadinha Ai, que que é isso? Como é que os caras arrumam um bagulho desse? Como é que os caras acharam um vídeo desse? É, vou ter que beber Olha o cabecinha de x-vídeo Caralho, mano, eu nunca vi esses bagulho, mano Ah, isso aqui nem pode, né? Meu Deus do céu, isso aqui nem pode Ninguém sabe explicar bem O sabor que tem Hum, é cremoso É gostoso Ah, meu Deus, cara Que nojo, que nojo, que nojo Referência a xereca Ó, é um quadrúpede É um quadrúpede Vamos ver Caralho, pior que foi pogger Esse pulinho, hein? Mas não teve coragem de ir de fantasia Para o parque aquário, não é? Desenhou o rabinho e o negocinho no pente Perians, amo Ficou muito poggers, nego velho Muito poggers, nego velho Eu vou dar um pulo desse Vou dar um pulo desse Você vai morrer? Relaxa, relaxa Fala, mãozinha assim Calma aí, calma aí, calma aí Peraí, peraí, peraí Peraí Pô, estourei meu Estourei meu Among Us Estourei meu Among Us, mano Será que tem um som de Among Us triste? Sete Among Us Eu estou devendo um shot, né? Estou devendo um shot, né? Vamos ser honestos Eu sou o cara mais honesto da Twitch Sabor de mendigo Só os que já beijou mendigo na boca vão entender Levanta a mão Quem gosta de você Por quê? Por quê? Não, 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 não Bebe, não, não Falei no começo que não ia contar Eu quero ver se é um vídeo fácil Não, 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 não Olha, o Manoel Gomes. Manoel, manda um abraço pra minha prima. O nome dela é Paula Tejano. Olá, aqui sou eu, Manoel Gomes, da caneta azul. Estou aqui pra mandar um abraço especial pra minha grande amiga, Paula Tejano. Toda a sua família. Pra que enganar o cara? Tinha que ser esse trouxa aí desse empresário aí, ó. Caloteiro. Caloteiro da meia-noite. Isso aqui é sexo, gente. Isso aqui é sexo, basicamente. Ó, o cara com o tríceps tudo marcando, o antebraço tudo veio. Jogou leite. Degustou a bolacha. Isso aqui é sexo. Top! Porra! Isso aqui é sexo vezes dois? Não, isso aqui é sexo. Mandaram sexo, mandaram sexo disfarçado. É por isso que passou pela DM isso aqui, ó. Sexo disfarçado, o bagulho. Isso aqui é sexo. Bagulho é sexo! Parabéns pra você! Não, não, não. É o Manicas? É o mitinho? Não. Não, não, não. Não é o mitinho. Chegou na categoria anões, pelo visto. O que tá acontecendo? Pô, eu quero um vídeo que é só clicar e assistir. Aí. Nossa senhora, esse aqui foi sinistro, hein? Meus limões estão acabando. Limões ou limãos? Não te quero mais. Ei, você é todo. Chegou no lixo, amiguinho, reciclou. Ei, oh. Muito bom, muito pog. Que porra é essa? 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 que porra é essa que porra é essa momento cringe é vou ter que dar um golinho olha aí o que vocês estão fazendo com o cara esse vídeo é bom Eduardo Costa, você não gosta da pinga não eu gosto, gosto demais você gosta mais de pinga ou de buceta eu queria morar dentro da buceta que saia só pra beber pinga o moleque doido delícias da gel delícias eu não sou cis eu sou light, neutra, vegana eu não sou cis eu não sou cis eu não sou cis me respeitem eu não sou cis eu não sou cis eu não sou cis até sonhando me perturbam esse aqui é o é o goulart? ela falou um an igual os em coreano me respeitem 3 minutos no twitter eu não sou cis eu não sou cis eu não sou cis olha igual os coreano faz gente eu quero um amulado pra fazer carinho pra dar beijinho pra fazer café no meu cabelo pra dormir agarradinho esse aqui é o goulart? como assim se eu quiser mais uma sobrinha? você tá bem sapequinha hein mocinha parece que você tá de biquíni mostrando popô solta nossa mano muito bom esse negócio de efeito sonoro tô vendo do nada parabéns e aqui tem uma foto uma foto dela de de adoto de chapéu 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 é o melhor acessório que uma pessoa pode ter na vida pum 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 vou aproveitar a volta da trend pra liberar o vid- pum 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 i love you when we fall cuz i love you when we fall ai nossa achei que era saliva é lente condensar eu tô devendo um né é saliva é meu ponto fraco é pelo menos assim essa garrafinha aqui tipo assim ela é é tudo bem que eu tô tomando uma garrafinha inteira de tequila hoje mas é uma garrafinha individual né tipo assim É pra tomar no rolê aqui, ó Ah, a gente... Sei lá o que, sei lá o que, não sei o que lá Ô, Júlio Cossiello Ô, Júlio Cossiello, por que você tá de óculos? Por que que o Júlio Cossiello tá de óculos? Opa, então Opa, então Vai responder, não, puta Tá passada? Por um acaso você não consegue digitar Enquanto uma mão vai tá Tá passada? Tá passada? Isso, eu sou ginecologista É, agora eu tô atendendo um paciente Tirlene Isso O que a gente falou sobre Sua amiga, é? Ela falou que eu sou bom, né? Então, eu tenho mais dez consultas hoje Por que você quer marcar consulta? Tá bom Pode ser às sete Meu Deus do céu, mano Meu Deus, mano Caralho É assim que funciona o ginecologista? Tá bom Beijos Vira de costas, assaltada Você gosta, né, safada? Você gosta, não é safada Aproveita Aproveita e fala pra suas amigas Passa o menino pra elas, tá bom? Safada Eu não sou safada, não Pois beba A garrafa já tá acabando, né? Gordo cantando Chorei nem pela minha mãe É doido, né? Não quer chorar, não? Você foi a culpada desse amor Se acabar Pode pegar um chifre e recupar Ah, vai ser Que destruiu a minha vida Aí foi verdade mesmo Tá bom, tudo que eu tinha Você que machucou meu coração Reacto de música Gente Eu Ué? Gente Gente Ô, gente Gente Eu acho que eu não aguento mais Uh Hum Hum Bala, galera Sejam bem-vindos ao Reacto do Vitinho Que a gente tem a bandinha, galera Caramba, galera Ali a gente viu a bandinha, galera Vamos ver aqui agora Você vai fazer amor comigo agora? Oh Eu não faço amor Eu f*** É isso aí, galera O pessoal tá transando aqui no Discord, galera Gente, desculpa pela live de hoje Se não agradou Tô muito bêbado Não tem como continuar É... Boa noite pra vocês Obrigado pela companhia E... Nossa, tem muita gente na live Tchau 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 Tchau